Oi Amira e sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal Lunática E hoje eu trouxe uma convidada mais do que especial pra fazer a segunda review da terceira temporada de RuPaul's Drag Race UK Eu tô falando da Morgana Manson do Insônia Vlogs Oi oi meus amores, como é que vocês estão? Tudo bem, bem blogueira né? Oi Luísa, como é que tu tá menina? Eu tô muito feliz de estar aqui no canal, de estar falando sobre RuPaul's Drag Race UK Que a gente não tá fazendo lá no meu canal, mas daí o que que eu faço? Venho aqui e me convido, tá? Pra estar no canal da Luísa, pra conseguir falar e soltar o bafo, soltar o verbo Derrubar drag queen, porque a gente é malvado, não tô brincando, a gente é muito amorzinho né Lu? Obrigado por ter me convidado menina Ah, eu que agradeço, fala um pouco mais do seu trabalho pro pessoal, convida o pessoal pra ir pro seu canal também Então, meu nome é Morgana Manson e eu tenho o canal Insônia Vlogs E lá a gente fala de maquiar, a gente não fala de maquiagem, a gente faz algumas maquiagens, a gente faz live Tem um canal também na Twitch, onde a gente joga Dead by Daylight de quinta a domingo, vocês podem passar lá também E geralmente a gente faz reviews de Drag Race, nesse momento a gente tá no hiato, a gente tá dando umas fériazinhas Mas logo em seguida nós voltamos com a programação normal, mas também tem lá vários vídeos sobre o RuPaul's Drag Race Eu tô inspirando vocês lá, tá? Chega lá que lá tem chá, tem café e tem pipoca também Eu vou deixar todos os links das redes da Morgana aqui na descrição do vídeo Mas agora a gente vai falar do Drag Race UK, terceira temporada, segundo episódio Dragator Já começo perguntando, Morgana, o que você achou do episódio de modo geral? Eu achei confuso, eu assisti o episódio em live com a galera lá no Twitch, porque a gente assiste episódio E eu juro, eu juro que quando eu gosto de um casting como eu gosto do casting de Drag Race UK 3 Eu me esforço super assim, sabe? Pelas queens e tal Porque a produção do Drag Race não presta, quer dizer, começa a militar Aí eu lendo a pauta da Luísa, eu entendi o episódio E tipo, teve um tweet que eu vi lá no Twitter, óbvio, isso é um tweet Mas eu vi lá no Twitter que eu acho que resume bem Que é tipo, a RuPaul já aproveitou que a gente ia fazer um episódio sem joelho Fez também sem pé nem cabeça Mas enfim, né? Vamos voltar então para o episódio anterior Que as queens estão lá voltando depois que a Anubis foi eliminada E tá todo mundo triste, porque ela tá meio que revivendo a maldição de Brighton, né? Porque a Joe Black saiu na última temporada primeiro A Anubis saiu primeiro agora Inclusive eu tenho uma brincadeirinha com o pessoal do Glittercast Que é, a próxima queen de Brighton que entrar vai ganhar a temporada Eu acho uma grande pena a Anubis ter saído Porque, de novo, conversando com a galera enquanto a gente assistia Eu vejo que tem a questão de ter gostado bastante dela, sim Mas eu acho que tinha várias outras drag queens para serem escolhidas Para ir para o Boron e para dublar pela sua vida Não vou entrar no mérito do primeiro episódio Tô puxando esse gancho só para a gente entender De como eles usaram os 19 anos dela Para colocar ela nesse lugar E para tirar uma drag queen que é tão talentosa na primeira semana Ela quase não conseguiu mostrar nada E eu teria ido mais a fundo com esse discurso sobre ser nova em Drag Race Se não tivesse um fato que aconteceu Que a gente vai falar mais tarde Sobre em cima de uma drag queen muito nova também, né? Então eu fico muito triste com a saída da Anubis Eu também fiquei bem chateada Porque pelo Meet Day Queens eu já tava tipo Ai, tomara que ela vá longe Eu falei que todo mundo ia longe, né? Eu queria que todo mundo fosse longe Faz por pontos corridos igual campeonato de futebol E é isso aí Aí depois, né? Que todo mundo comenta da saída dela A Electra, coitada da Electra Subindo na prateleirinha Para poder apagar a mensagem do espelho Porque ela não dá altura Mais uma para o time das piticas Eu gosto disso O pessoal que é pintor de rotapé Eu tô nesse time também É sobre isso A cerca elétrica tava que tava faceira Porque conseguiu passar pela primeira semana Com muita energia Ela se transformou naquele lip sync E é óbvio que todas as companheiras perceberam isso Foram lá, parabenizaram ela Parabenizaram também a Crystal Porque ela também ganhou um lip sync naquela noite Mas tava faltando alguém ali Alguém não estava com o grupo E quem era essa pessoa? Victoria Nossa querida Victoria Scone Que chegou um pouco depois E contou pra gente Por que ela não entrou com todo mundo Porque durante o lip sync Ela foi fazer um movimento ali De escorregar até o fim do palco E ela acabou estourando o próprio joelho Foi passar por uma rápida avaliação ali dos médicos E eles disseram basicamente Ah, por enquanto tá tudo bem É só você não usar salto E fazer bastante repouso Não força muito Aí eu pensei Ok, tá tudo bem Vai ser tipo o que aconteceu com a Eve Por exemplo Porque ela se machucou Mas ela conseguiu se recuperar Não precisou sair da temporada Pra poder cuidar do joelho Então... Pedir pra uma drag queen Dentro de uma competição de drag queens Não usar salto É tipo a cena do Chaves Da mãe do Kiko Dizendo pode na piscina tesouro Mas não vá se molhar Sabe? Sim! É muita ironia É muita ironia Mas assim Como uma pessoa que também tem o joelho estourado Eu meio que entendo Que tipo A gente tem que dar o máximo de descanso Então o que a Victoria ia fazer ali? Ah, eu vou tentar não me mexer muito Vou ficar aqui sentadinha Só vou usar salto no máximo Na hora da run Ou no desafio Se pedir E é sobre isso Eu vou fazer o máximo Pra não sair daqui Eu não vou sair daqui Ela até quer muito, Thalina Isso é muito legal Ver essa vontade dela Inclusive de falar Pra as outras competidoras Vocês não fiquem faceiras Porque eu vou continuar aqui Não vou sair daqui De jeito nenhum Eu amo esse espírito competitivo dela Sim, sim Ela é bem dedicada E é um dos motivos Pelo qual ela é minha seguida Tempo O dia seguinte chega Aí tá todo mundo lá Ai, mais um desafio Vindo aí O que a gente vai fazer hoje E a Victoria Mais uma vez Despreocupada com o joelho Só que aí ela fala Gente, acordou um pouco menos inchado hoje Mas eu vou continuar assim Levando em calma Mas vocês não pensem Que eu desisti não, tá? Eu ainda estou aqui É uma coisa assim Ai, que dor no meu joelho Mas eu vou continuar Ai, tá doendo no meu joelho Ninguém vai me tirar daqui E aí a RuPaul chega, né? Depois desta rápida conversa Que não teve muita coisa Que agregasse para o episódio Cristiane Versace Venha cá Você ganhou semana passada Agora eu quero que você faça uma palhaçada aqui pra mim Montei esse mercadinho aqui Você vai ter que achar uns rótulos Uns negócios de preço E dar para as suas colegas Meio que fazer um shadezinho assim Nelos Ok, vou fazer Ela caiu numa baita de uma emboscada Primeiro que eu tenho que dizer Que a Crystal Versace Ela parece um personagem De um filme muito trash Que é dos mestres dos brinquedos Que tu vai achar, Luísa Para colocar na edição Que tem um corpo assim Uma cabeça desse tamanho Assim, uma cabeça minúscula E eu des... Agora eu estou falando ainda só do físico Mas quando a gente vê O quanto ela parece que não assiste Drag Race E pega todas as emboscadas de shade Possível que a RuPaul Deixa ali no caminho Ela pega Ela vai mais longe ainda Para um lado totalmente desnecessário A gente consegue ver que sim Idade é importante Para ver como tu vai vender O social da tua drag Dentro de uma plataforma Tão grande que nem Drag Race Porque metade das coisas Que ela disse Ela não precisava Não estava sendo pedido Para que ela dissesse, né, Lu? É, eu senti uma vibe Muito dela procurando ali E querendo Ai, gente Vou ser shade Engraçada e maldosa Porque as pessoas gostam De gente shade Engraçada e maldosa Só que Existe uma Uma diferença entre Ai, eu estou fazendo Uma brincadeira assim Shade com uma amiga Que já é uma pessoa Que eu já tenho Uma possibilidade E que ela vai Entender que não é por mal Até porque Eu não estou Sendo ofensiva E ela chegar E tipo Só Ah, ah lá A Vitória é gorda A Verônica é velha Yey É porque Dentro dessa situação É exatamente isso Tinha coisas Que ela ia dar Para uma drag queen Que com certeza Ia ser um shade Mas que ela estava ilesa Porque é do programa E ela precisaria Dar para alguém Aquilo ali Agora Falar para a Victoria Que ela é uma grande concorrente Dá um grande elogio Porque isso é um elogio E depois Tentar ser engraçada Em cima De uma De uma característica Da pessoa Para rir disso É muito problemático É problemático Para a Victoria É problemático Porque ela está Num programa A nível mundial Então problemático Para todas essas pessoas É desnecessário É falar mais Do que se deve Ela foi mais puxada De orelha Pelas colegas Do que pela própria RuPaul Tanto é que depois A RuPaul Anuncia o Maxi Challenge Os grupos São divididos E a Verônica Spoiler alert Para quem não assistiu A Verônica está no grupo dela E a Verônica fala Ó Você pegou pesado Não faz essas coisas não E aí ela começa A dar sinais De que ela estava Realmente Arrependida Do que ela falou Para mim O mini challenge Acaba sendo Dentro de um contexto social Mais importante Do que o próprio Maxi Challenge Porque como tu fala Da Verônica Green Ela deu um selo Para ela Deu uma Sei lá Um apontamento Para ela Super shady Talvez seja Um dos mais ali Chamando ela de velha Coisa assim Brincando com essa questão De idade E a própria Verônica Green Ao longo do episódio Sabe que Que é um mecanismo Do programa E conversa com a Crystal Inclusive dar um alento Para ela Como é importante A gente olhar Para uma drag queen De 19 anos E para outra de 35 Conversando E como é É legal esse peso Da experiência Sabe De tu ser Compreensiva A Verônica Green Olhou para ela E pensou Ai tá Ela é bonita Ela é muito talentosa Mas ela tem 19 anos E ela ainda Não é tão madura Quanto ela deveria Não porque ela tem 19 anos Tem muita gente de 19 anos Que é super madura Própria Nubis Me parecia muito madura Agora Crystal Parece que é o tendão De Aquiles dela Sabe É uma coisa que me pegou Porque como eu tô muito Nos grupos Do Facebook Falando sobre o programa Eu vejo muita gente assim E nem precisa ter 19 anos Tem gente até mais velha Se comportando dessa forma Tem gente mais nova Se comportando dessa forma O fato de a gente ver um tipo De piada dessa Dentro de Drag Race Só mostra como é naturalizado Esse tipo de comportamento No meio das boates Ou no meio gay Ou no meio de onde Essas pessoas convivem Porque pra elas Naquele momento Não é problemático Então elas só reproduzem O que elas já fazem Durante muito tempo Só que o que muda É as câmeras E milhares de pessoas Te assistindo né Então depois dessa várzea A gente tem a RuPaul Anunciando o desafio principal Dessa semana Que será o Dragator Que vai ser meio que Uma maratona de exercícios Online Pra as pessoas poderem Se exercitar em casa E elas pagam Eu não sei no que Que ela se baseou Pra fazer isso Mas foi isso que eu entendi Ali do rolê É uma coisa Joga pro lúdico né É uma coisa bem Joga pro lúdico Com um nome que parece Um megazord de dinossauro Do Power Rangers Assim Eu jurei que ia ser Uma coisa Exatamente assim Tipo super herói É o nome de um vilão É uma coisa assim A gente tá sem ideia Vão lá Façam copia Dentro da quarentena Essas questões de lives E de não sei o que Trazendo essa coisa de academia Que a RuPaul ama uma academia Eu acho que desde A terceira temporada Que ela tá fazendo coisa Vinculada à academia Ela tem um fetiche Por academia A gente teve a divisão De grupos também né Porque é aquela coisa Agora que a RuPaul tá fazendo Todo mundo vai se apresentar junto Mas a gente vai ter grupos Fazendo diferentes sessões O primeiro grupo Foi formado por Choriza Veneri E Electra E elas iam fazer exercícios Na bicicleta ergométrica Claro que não ia ser Só exercício né Elas iam ter que fazer Umas dancinhas ali também Na bicicleta E eu fiquei um pouco empolgada Com esse grupo Porque a Vanity E a Electra São dançarinas A Choriza É A Choriza May Ela é legal Próximo grupo É formado por Crystal River Veronica E Kitty Scott Que eu demorei 3 anos Para entender qual é o trocadilho Do nome da Kitty Eu não entendi ainda Tá tudo bem Estou viva aqui Kitty Scott Entendi Eu demorei 5 anos Para entender isso Mas consegui O aparelho Que elas vão se exercitar São aquelas bolas de pilates Sabe Que fica todo mundo Sentando em cima E rola Enfim Criança acha Que é a bola do Kiko Fica jogando Uma para a outra É aquele negócio A Yuma Hamasaki A Yuma Hamasaki E por último Mas não menos importante Temos o grupo 3 Que é formado por Charity Victoria Scarlett E Ella Badei Fazendo as Baby Sizers Que são aquelas mães Que estão lá Fazendo de tudo Elas cuidam dos filhos Elas tem uma vida social Elas malham com os seus bebês É isso aí É o meu grupo Assim ó Se eu tivesse na escola É o grupo que eu ia olhar E dizer Quero ser amiga dessas drag queens Eu gosto muito da Verônica Que não tá nesse grupo Eu gosto muito da Charissa May Que não tá nesse grupo Mas é o grupo que reúne O maior número de drag queens Que eu gosto muito na temporada Então esse é o meu grupo E talvez seja O papel mais interessante Que tu possa tirar mais coisas Dentro dessa proposta inicial Do challenge Que pra mim Tá muito confuso Eu tô que nem a Berenice Rodando, rodando Tudo girava E me disseram Segura Nós vamos bater E assim Enquanto elas estão lá Se articulando Vendo Ai o que eu vou fazer Quem aqui sabe dançar Quem não sabe Vamos pensar aqui As formas de fazer E no primeiro grupo Logo de cara A gente tem o que? A Verônica Green Dando aquele puxão de orelha Na pirralha Da Crystal Versace Falando Minha filha Amor Olha o que você fez É a voz da experiência Naquela hora Da vontade de lamber O cérebro da Verônica Green Porque como a gente Tá consumindo como conteúdo E a gente Acaba vendo direto O discurso de uma drag queen Mais nova Dentro dessa questão Mais rasa Sabe De social A gente acaba Viciando A nossa visão E a nossa audição Com isso E quando entra Uma drag queen Trazendo questões Mais sérias E agindo De uma maneira Mais De uma maneira Mais inteligente Com a outra Eu pelo menos Respiro e penso Ai que bom Que a Verônica Green Tá aí E aí depois disso Ela sai desse momento De ai Eu ganhei o episódio Eu tô aqui Me sentindo um pouco mal Porque eu acho Que eu fiz besteira Eu ainda não tô Completamente convencida Aí ela vem E verdade né Vocês todos dançam E eu não Eu sou o elo fraco É a redenção Eles vendem essa coisa Disney Do final feliz De uma drag queen Que não merece Ter final feliz Bem doida né É Não quero dar spoiler Sobre o final Desse review Mas Ai eu vou Eu saí Levantei da minha cama Hoje aqui ó Pra militar E vou militar Segundo grupo A gente já tem O que é uma coisa Um pouco mais equilibrada Porque a gente tem A Victoria e a Ela Que são dançarinas Treinadas Inclusive foram Para a mesma escola Enquanto as coleguinhas delas Que eram a Charity E a Scarlett Estavam meio assim Ah a gente pode tentar né A gente não é exatamente A pior dançarina do mundo Mas a gente também Não é melhor Então tava uma coisa assim Mais equilibrada Até claro Claro gente É o assunto Que vai ficar recorrente Durante todo o episódio A Victoria lembrar Gente Meu joelho Meu joelho não tá bem Mas eu não vou sair Aqueles Assim Eu não vou sair Eu vou dar o meu melhor Mas talvez Eu tenha que dar O meu melhor Um pouco Mais descontida Mas enfim Ela fala lá Sobre isso O pessoal fala Não Mas é tudo certo Você é uma ótima dançarina Você é carismática Você vai conseguir E ela fala Eu vou conseguir Eu não vou sair daqui Lésbica futurista Sapatona convicta Eu não vou deixar Meu joelho me abalar Pra sempre Era essa Essa era a trilha sonora Da Victoria Naquele momento E aí a gente passa Pro terceiro grupo Que é basicamente A Choriza falando Graças a Deus Que as melhores dançarinas Do cast estão no meu grupo Obrigado senhor Por olhar Por mim Muito obrigada Ela tava assim Sabe Eu não sei dançar Mas eu tenho o que? O carisma Eu tenho as coisas Então Ter nessas duas aqui Eu vou se dançar Como se eu fosse uma profissional Ela tem o carisma E ela sabe Que ela vai precisar disso Pra passar dessa prova E é por isso Que eu gosto da Choriza Porque ela dá tudo dela Ela é muito inteligente Ela é muito rápida E ela é muito engraçada Depois dessa passagem Pela Workroom As Queens vão ensaiar As suas coreografias Os seus exercícios coreografados Pela Ochi Mabuse Que também vai ser A jurada convidada Deste episódio Amiga Eu não conhecia Pra mim Quando chega essas pessoas Que a RuPaul diz assim Hoje vocês vão receber a presença De Rouse to Stray E todo mundo fala Uou Eu nunca conheço ninguém E desconfio seriamente Que elas também não Que elas são tão programadas Pra dizer Nossa que emoção Gostava tanto dessa pessoa Quando era criança Mas nem elas conhecem Eu acho que é um programa Bem popular Porque hoje mesmo Eu abri o Twitter Tinha várias Queens Do Drag Race E o Kay comentando O programa lá E a gente sabe Como é que é Um ensaio De Drag Race Né Desses negócios de dança Porque sempre tem alguém Que vai dar uma escorregada Sempre tem alguém Que vai errar alguma coisa Mas o que foi Mais engraçado Pra mim Foi a pop Da Choriza Lá tentando Pedalar E fazer os movimentos E ela falando Não Eu não vou me deixar abater Eu vou montar Nesta bicicleta E eu não vou sair daqui Ela Ela Meio que se apropriou Do discurso da Victoria Pra poder fazer O Coisa da Bicicleta Eu não vou sair daqui Até eu aprender Logo a Choriza Meio que é a toreira Que entra servindo chifres Que tu olha o Instagram Dela O feed assim Tem toda essa coisa Editorada Aí vai ser vencida Por uma bicicleta ergométrica Bicha Qual é a tua? Qual é a tua? Cadê o toro? O toro mecânico Cadê o toro de verdade? Bicha Não dá Agora é tu Que tem que mandar Nessa bicicleta ergométrica A Scarlett lá Tipo Tentando acompanhar A ela É a pessoa do grupo Que mais está Sobressaindo Porque tipo Ela já é uma dançarina Treinada Ela não tá com nenhum Tipo de ferimento Tentando impedir ela De alguma coisa E ela 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 vai daí Tá lá Fazendo as coisinhas dela Enquanto A Scarlett com dificuldade A Charity não consegue pegar A coreografia E a Victoria Tentando pegar leve Porque senão Ela força o joelho Vai dar ruim Essas histórias De momento de coreografia De Drag Race É que nem tu falou Eles sempre mostram Um lado Dá pra gente achar Essa pessoa vai se ferrar Essa pessoa não sei o que Pra vender essa superação Então ali Esse trecho É só pra deixar a gente Mais confusa E medicada Assistindo Drag Race E a Veronica Com aquele Maiorzinho Também Mostrando tudo Ao vivo Na BBC Embalada a vácuo Eu acho que esse foi O desafio mais Varze De todos os desafios Varze Que o Drag Race Trouxe Mas agora É que vem Né Morgana O momento Que eu acho Que ditou O episódio De forma geral Porque enquanto Tem todo mundo lá Se arrumando Todo mundo se maquiando A Victoria E a Crystal Sentam muito perto Então elas começam A conversar Sobre o que aconteceu No mini challenge Mais cedo E a Crystal vai Ai me desculpa Ela parece bem arrependida Do que ela disse Realmente Porque Ela fala Em nenhum momento Eu quis Ofender você Em nenhum momento Eu quis Sabe Falar uma coisa Que realmente Fosse prejudicial E aí a Victoria Explica Eu entendo isso Eu realmente entendo Que você não teve Intenção alguma Só que Isso Esse comentário Meio que me causou Um gatilho Porque me lembrou De todos os problemas Que eu passei Com meu corpo Questões de saúde Questões de confiança Também Mas hoje em dia Eu tô bem melhor Eu só tô conversando Com você mesmo Porque pode ser Que algum dia Você faça Esse tipo de comentário Pra uma pessoa Que não tá bem Só que é claro Que não para por aí Porque a Electra Também Entra na conversa Ela fala sobre Todas as inseguranças Que ela tinha Com as sardas dela Que ela tem pelo corpo Que era um dos alvos De bullying na escola E outras pessoas Vão falando Até que a Veneri Entrando também Nessa discussão Ela traz a questão Do racismo Que ela tem sofrido Durante a vida dela E como pra ela Querendo ou não É uma certa pressão Ela ser a única Queen negra Desse cast Dessa temporada E ela fala Que sente essa coisa De querer representar Todo mundo Ser a porta-voz Da comunidade Ali dentro Do programa E a River Que é a única Queen asiática Desse cast Ela fala que sente Fala bem por alto Também né Mas ela fala Que sente essa Mesma pressão Esse mesmo peso De carregar Toda uma cultura Toda uma comunidade Nas costas Porque não tem Outras pessoas ali Que talvez se identifiquem Com o que elas passam E esse momento É um dos momentos Que é tão importante De Drag Race né Porque a gente passa Em questão de minutos Por várias histórias Por várias identidades Diferentes Por várias fragilidades Diferentes Que é muito provável Que a Crystal Versace Seja uma drag queen Muito idolatrada Principalmente pelos jovens Pelos looks Que ela vai trazer Por ser uma fashion queen E é muito importante Que o programa Se responsabilize Pelo discurso Que ela vai vender E de alguma maneira Repreenda Ou mostre Que tá errado Esse tipo de comportamento Pra que a gente consiga Ter um programa Inclusivo Inclusivo Pras pessoas Que tão aprendendo No social Tem a parte de gênero Tem a parte de arte Tem a parte de sexualidade Que envolve Drag Race Que eu acho que é muito legal Mas também De uma questão De comportamento social E dizer que não tá legal Tu fazer uma piada Em cima de uma coisa Frágil pra outra pessoa E ela não rir Dessa piada Se não tá Legal Confortável Se não cai essa piada Num local confortável Pra ela E é exatamente Como a Victoria Diz Que pra ela Já tá tudo bem Antes não tava A questão do corpo Mas agora Tá tudo bem Mas pra outras pessoas Podem não estar E elas não se conhecem Porque as pessoas Adoram dizer que Ah, eu não sou influenciável Principalmente quem tá assistindo Drag Race Adora falar Eu não sou influenciável Mas se vê Uma coisa acontecendo No programa Vai querer fazer Algo similar Então eu acho importante Que a edição A vontade Com o desafio Me lembrou muito Não só aquele desafio De ginástica No banquinho Fazendo o bebê Como peso Pra fazer o exercício E eu fiquei Meu Deus Vai dar ruim Lembrando os nossos momentos Ali de Lamonas Eu tentei pensar Como que os jurados Vão julgar isso Sim, sim Como que a gente entende Quem é que tá indo bem Quem é que tá indo mal Eu não faço a mínima ideia E vamos agora Para a rundown Da runway E o tema Desta semana É Red Carpet Showstoppers Basicamente Elas iam ter que trazer Um look Que usariam Num tapete vermelho De alguma premiação De algum filme De alguma coisa Enfim Eu acho que é um look Um tema bem aberto Né E a gente começa Com quem? Com a Cherry Charity Case O que você achou, Morgana? Amo esse look Eu amo esse look E eu vou falar pra vocês Que eu não tô me apegando Exatamente numa questão estética De dizer o look é bonito Por causa disso Apesar de sim Eu achar o look bonito Eu não acho que ela Que o look usa ela Ao invés dela usar o look De verdade Porque eu acho que Se tem uma pessoa Que usa o look É a Charity Case É a Charity Case Pelos outros looks Que ela vem trazendo Eu já vi Drag Queens Camp Freaky Trazendo outro tipo De drag queen Para o homem Mas a gente sempre Vê vestígios Muito fortes Dada a essência Dessa queen E quando eu vejo A Charity Entrando Dessa maneira Super Diferente Tipo mais Mais polida Não é legal Mas tipo Diferente Vou usar a palavra Diferente Total Do que ela é Como se fosse Outra queen Como se fosse Outra história Me causa O que eu quero ver Em drag race Quando eu aperto O botão Para ver Que essa transformação É surpresa É essa maquiagem Que muda Eu amo esse look De várias formas É minha fave Amo essa drag queen Ela trouxe essa coisa Que pra mim Não é exatamente Um red carpet Mas eu acho Que eu veria Alguém usando isso Por exemplo No Matt Gala Já que tá todo mundo Falando de Matt Gala Vou falar do Matt Gala Também A próxima É a Choriza May O que você achou Do look de Choriza Morgana Assim ó Vai ser muito difícil Falar da Choriza Porque eu gosto Muito dela E eu não tô conseguindo Neste momento Estou desabilitada De conseguir separar O meu gostar Tanto dela Com a parte estética Apesar de nesse look Eu não achar que precisa Eu tenho assim Um pouco de dúvida Quanto a estampa Eu gosto Desse vestidão Eu gosto Desse glamour Eu gosto da peruca Eu gosto Da coroa Se tu for olhar Pra um red carpet Não Se eu olho Esse look separado Não me grita Red carpet No sentido De eu não Linkar direto Essas duas coisas Mas Desconsiderando isso Eu gosto bastante Porque muda também Alguma coisa Do que a gente conhece Da Choriza Que é aquela coisa Mais latina Aquela coisa Mais toreira Agora ela traz Uma coisa mais glamourosa Na maneira dela Fazer este look Eu gosto Bastante desse look Pra mim é um look Bem bonito Mas eu gostei Que ela trouxe O fator Gente, eu fiquei assim A hora que ela entrou Eu pensei Que isso É, o look É muito feio Ela realmente Parece um mago Que nem o tirado Disse E é mais engraçado Que a gente tava Assistindo o episódio Quando ela entrou Eu falei Nossa, que look Bem feio Aí depois Eu lembrei Que era um red carpet Que deixou a situação Mais complicada ainda Bicha, se ela vai Pra uma premiere De drag waste Vestindo aquilo ali Pelo amor de Deus Vão tirar dela E colocar no chão Achando que ela Tá vestindo o tapete Porque é muito errado O tecido Eu não acho feio o brilho Eu não acho feio o prata Mas tudo aquilo de prata Maior do que o corpo dela Ela parece Uma capa de mago Eu acho Que o jeito Que ela coloca A maquiagem dela A peruca dela Acho que funciona É bem parecido Com as outras questões dela Dentro da parte estética De drag waste Eu acho que o rosto dela A maquiagem Peruca É sempre muito bem organizado Agora Do pescoço Pra baixo Ela tá Em apuros Eu não gosto Desse look não Eu acho bem feio Ai Electra É isso Você é linda Você é carismática Você dança muito Você performa muito bem Mas infelizmente No campo dos looks Você tá devendo um pouquinho Vamos falar agora Da Ella Vaday Que veio bem namurosa Com esse vestido pêssego Uma coisa bem Eu senti Hollywood Antiga Parecia realmente Uma atriz Lá das antigas Indo para uma Premiação Ou algo do tipo O que você achou Desse look da Ella? Eu gosto muito Da Ella Vaday Eu gosto muito Desse vestido Eu acho que esse pêssego Super cai bem Com ela Ela parece uma atriz Hollywoodiana Pra mim Esse é um dos looks Que mais grita Head carpet Eu tô vivendo Por esse look E vamos de Kitty Agora Kitty Scott Claus Que veio com esse look Meio Madonna Meio Marilyn Monroe É um look clássico dela Das duas Né? O que você achou Eu amo Porque tem toda a referência Também hollywoodiana Eu gosto Porque tem a cor dela Eu concordo Que a peruca É um pouquinho Pequena Pra proporção dela Mas isso não tira O brilho do look Eu gosto bastante Eu acho que é Head carpet Também Acho que ela não erra E eu gosto Inclusive bastante Da maquiagem dela Que é uma maquiagem Super clean Nem parece que ela Tá maquiada Bicha Parece que ela só Colocou a peruca Na cabeça Ela é inteligente Na hora de montar looks Eu posso não ter gostado Muito de como ficou A execução dos Do primeiro episódio Por exemplo Posso Mas dá pra ver Que ela tenta Pelo menos E nesse Ela tenta e consegue Vamos agora Fora de Crystal Versace A pirralha da temporada Que chega com Esse look Meio verde Meio não O look é verde Mas ele é meio Sabe Decotado Mostrando perna Mostrando peito Eu achei o look Assim bonito Mas não é Um dos meus Favoritos Da noite Eu gosto Um monte Do look Eu gosto Um monte Eu acho Inclusive eu acho Que se fosse outra Drag queen Usando esse look Ele talvez Não ficaria tão efetivo Porque o que eu mais Gosto da Crystal É o rosto dela Ela vende O que ela coloca No corpo dela Com o rosto Porque no final Várias drag queens São gongadas Pela peruca Porque é uma peruca Muito pequena Mas pra ela funciona Porque ela sempre Dá evidência Pro rosto dela Próxima queen Na lista Que é o River Madway E a River Vem com esse look Roxo Que de um lado Tem essa coisa fofa Porque ela é fofa Ela entra na runway E já fica Ai que gracinha Mas por outro Por ela estar mostrando perna Ela está fazendo uma coisa Que segundo ela Não é algo Que ela costuma fazer muito Tem uma pegada Um pouco fashion Um pouco sexy O que você achou Manda? A River Madley Ela traz um look Que é um look bonito Eu não gosto muito Do tecido Não sou muito fã Do tecido Principalmente aquele roxo Brilhoso ali A maquiagem dela É sempre muito bem polida A peruca Sempre muito bem polida Não posso de maneira Nenhuma dizer Que é um look feio Que não é um look efetivo Que não é um look Que grite Tapete vermelho Mas eu vou falar De uma coisa sensorial Que não me chama atenção Me deixa Me traz uma sensação De mormaço Eu vejo como Uma coisa morna Sabe? Agora é a hora Da Blair Sinclair Opa Scarlett Hallett Scarlett Hallett Que estava ali Com o seu vestido Vermelho Toda glamourosa Parecia realmente Também Uma atriz De Hollywood E me lembrou muito A Blair Sinclair Eu não gosto De comparar Mas Foi a primeira coisa Que veio na minha mente Gente Blair Sinclair Eu gostei Não foi nada assim Uau E reinventou A roda Do red carpet Mas eu achei Muito legal Esse look dela Mesma coisa Eu gosto um monte Eu gosto do vermelho Eu acho que é uma coisa chique Eu acho que grita Tapete vermelho Eu me questiono Quanto é o contorno dela Ela é uma draquinha Que ela usa bem pouco contorno Claro É o rosto dela É a arte dela Ela faz o que ela quiser Com o rosto dela Mas eu gostaria muito Que a Michelle Você acha Em algum momento Falasse Coloca um contorninho Pra gente só ver Como é que fica Não Entrando em quesito De vai ser melhor Pior Não Não é isso Não vou Dar pitaca Em cima da cara Das outras pessoas Mas só por uma questão De saciedade pessoal Sabe De ver como é que ela Ficaria com o contorno Um pouquinho mais acentuado Mas de resto Ela tá parecendo Inclusive uma criança De 12 anos Que foi com a mãe No red carpet Tá linda Linda, linda E lindo Porque o boy também É bem bonito Falando agora Da Venery E a Venery Veio com esse look Que segundo ela Era inspirado Na Beyoncé Mas ela trouxe Eu consigo lembrar Qual era o look Que ela se inspirou Que a Beyoncé Usou uma coisa Meio cor da pele Meio Já a Venery Vem com esse lilás Que tava muito lindo Eu gostei muito De todas as aplicações De flores De penas De pedraria A única coisa Que eu falaria Desse look É o cabelo Eu entendo Que depois ele serviu Bastante pra performance Dela no lip sync Mas eu Eu esperava um cabelo Um pouco maior Um pouco mais estruturado Não sei Pra mim Pra mim É o melhor look Da noite Eu gosto muito Desse look E gosto muito Dela vendendo Esse look Pra mim É flawless É lindo 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 Vamos agora De Veronica Green Que tava de amarelo Hoje Olha Eu gostei muito Desse look Eu achei que Me deu vontade Na verdade De cortar uma franja Pra começar Porque Eu quando criança Tinha esse negócio Ah eu quero ter uma franja Mas meu cabelo cacheado O que eu vou fazer Agora olhando assim Não só pra Veronica Mas várias pessoas Que eu conheço De cabelo cacheado Que tem franja Me dá vontade De cortar uma franja Vou fazer isso Não sei Talvez não Eu gosto muito Do look Da Veronica Green Assim Na verdade Eu acho Eu acho que Eu vou passar Por cima de uma questão Bem pessoal Sabe Porque O amarelo Não é uma cor Que conversa muito comigo Não é uma cor Muito que me chega muito Mas o shape do vestido É muito legal Eu só acho assim Que tipo Ela me lembra um pouco Poodle Sabe Parece que o rosto dela Assim se perde Um pouquinho No meio da peruca Fica uma coisa assim Um pouquinho Que eu não consigo ver A maquiagem dela Mas eu gosto De ser uma coisa adaptada Eu gosto dela Trazer essa referência Pra runway Eu gosto dessa questão De estilo E eu gosto Porque a Veronica Green Eu vou passar o pano Sim pra Veronica Green Então eu amo No final do dia Apesar de achar O amarelo Um pouco forte demais E agora Pra finalizar A rundown Da runway Vamos falar De Victoria Scone E eu quero perguntar Direto para você Morgana O que você achou Desse look Da Vicky Então Eu acho a Victoria Uma drag queen Excelente Eu não posso Deixar de olhar Para as coisas Que ela já apresentou Na runway Pra comparar Com esse look Que eu acho Inferior As coisas que ela mostrou Porque Primeiro A questão da tonalidade Do rosto dela Que tá bem branco Com a pele dela O braço dela Que tá bem perto Do rosto ali De estoa Sabe Fica diferente Então isso é um detalhe Que é importante Tu pensar Quando tu vai Pra drag race E por ser tapete vermelho Eu gostaria de ver Um penteado Na peruca Mais glamuroso Mais polido Não só aquele cabelo Caído Assim sabe Eu queria ver Uma coisa Mas cheguei Mas tá Eu acho No final do dia Um look bonito Eu acho que tem Todas as suas qualidades A minha avaliação E o que eu digo Agora É só porque Quando eu olho Para as coisas Que ela usou A gente acaba Comparando Não é nem justo Com ela Mas é porque Eu gosto muito dela E quero que Mais pra frente Ela não deslize Nesses erros Porque por enquanto Tem bastante gente Mas na medida Que a competição Vai afunilando Esses erros Vão ficando maiores E pode ser prejudicial Para ela Exatamente Eu concordo Eu compartilho Dessa opinião E tipo Olhando Não só agora Na foto Mas olhando No episódio Eu tive a impressão De que ela Tava fazendo Meio com uma máscara Branca no rosto Porque Ficou muito mais claro Do que a pele dela E com o cabelo branco Ainda dava a impressão Realmente Que ela estava Com o rosto Muito mais claro Do que realmente é Me passou uma vibe Meio mamãe noel Com esse cabelo branco Ela usou Tênis Para poder Preservar A saúde Do joelho dela Para não forçar Ainda mais O joelho dela Que já estava machucado O tênis Além de fazer Esse papel prático Esse papel de saúde Para ela Também deu um toque Meio divertido Tipo aquelas meninas Do Disney Channel Que quando iam Para premiações E usavam o vestido De gala Mas por baixo Estavam usando Um All Stars Eu sei que a intenção Do look Não era essa Foi algo bem Em cima da hora Mas me passou Essa vibe divertida Tipo Ai eu sou jovem Eu uso tênis Com vestido E é isso aí Me julguem Sou jovem E aí que é o momento Que ódio Agora né Passou a runway A gente vai Para as deliberações E Eu não entendi Nada Porque Botaram a Vanity No bottom Por causa da roupa Que ela estava vestindo Que nem era A roupa da runway Era a roupa do desafio É nesse momento Que a gente olha Para a Drag Race A gente pensa Ai sabe O casting está muito legal Os desafios Às vezes são bem projetados Às vezes não muito Mas a gente está gostando De estar aqui com o casting Mas eles desafiam Parece que a nossa A nossa capacidade cognitiva De associação Porque a gente está vendo Também o programa E eles torcem A crítica deles De uma maneira assim Tão distorcida Tão distorcida Para colocar o que eles querem No bottom Para finalizar a historinha deles E tal Que a gente acaba Ficando em segundo plano Parece que eles não Pensam no público No momento que eles vão Costurar essa historinha Não estou dizendo Para não mentir Eu estou dizendo Para mentir Bem Para pelo menos A gente poder acreditar Porque Vanity Milan Não merecia Estar no bottom Na minha opinião E Kitty tinha que ter vencido E não ficado Em terceiro lugar Depois de Veronica Green E depois de Crystal Gente, não Eu não sei o que se passou Eu não sei agora mais Se quem faz o roteiro É a própria RuPaul Se tem alguém Que é responsável por isso Mas eu não entendi Por que Que essa menina Também não ganhou Porque assim A Crystal Foi bem Foi Mas era mais Aquela historinha Da superação Tipo Ai Eu sou uma pirralha Que não sabe dançar E chega no final Eu consegui Eu fiz a dança Kitty para mim Foi um destaque Porque ela estava gritando Com todo mundo Parecia realmente Vai sei lá Para a academia Ou para alguma coisa Que fica alguém assim Vai Pedala A Kitty para mim Ela entregou a fantasia E o pessoal Deu o intro a ela Porque apareceu Um pedacinho Do corset dela É isso Esse episódio Para mim Foi um surtão Depois né Do One Tuck Aquele que não teve nada Que era basicamente Elas tomando os drinks Falando Gente Eu acho que a fulana Vai para o bora Ai bebe Gente Vocês viram Que a fulana Está no top Que lástima E bebe de novo E ai a gente volta Para o palco principal Já o Harry Paul Da Win pra Crystal Que de novo Eu não entendi Que palhaçada Foi essa Não entendi também Não entendi Mas só segue o baile Só segue o baile A gente só faz assim Com o Drag Race E ai o que que acontece Galera O que que vem ai O que será Que vem ai O lip sync Da Electra Contra a Vanity A Electra A gente já sabe Que ela é uma dançarina A gente já sabe Que ela vai fazer Várias acrobacias Vários movimentos Que desafiam A gravidade Ela se joga Do palco Ela faz ali Um break dance Para impressionar As colegas de trabalho E Eu não consegui Ver aquilo Da mesma forma Que eu vi O lip sync Da primeira semana Para mim Dessa vez Ela estava O puro suco Do desespero A cerca elétrica Ela estava Numa coisa Meio convulsionando Assim sabe Meio fazendo tudo Ao mesmo tempo E o que eu acho Mais engraçado Pera ai Que está caindo A minha prótese Tudo bem Eu acabei de perceber Que o meu fone Está todo errado A continuidade Do negócio Ai Jesus Pera ai Vamos lá E o que eu acho Mais engraçado É aquele passe Que ela abre o espacato E com o mesmo movimento Ela já volta E com o mesmo movimento Ela já volta Ela parece um bonequinho Do Mario Ela vai e volta Ela fica pulando Naquele run E toda assim É engraçado Porque podia estar O hino do Brasil Tocando Que ela ia estar fazendo Os mesmos movimentos De Círculo E de Soleil Enquanto a Vênish Poderado 2 Está ali ó Viado virando Assim fazendo carão Porque ela tem Esse flow Ela sabe Pegar a música Para ela E fazer um verdadeiro show Sabe Então Para mim As duas mandam bem As duas são boas performers Na verdade Mas a música é péssima Eu não gosto da música Eu não acho que a música Faça jus A duas performers Que poderiam ter ido Muito melhor Elas poderiam ter feito Muito mais Se não fosse a música Atrapalhando Mas a Vênish Poderado 2 Conseguiu entrar Nessa vibe E entender melhor O ritmo da música A Cerca Elétrica Como estava desesperada Sabendo que ela Talvez ia sair Porque era a segunda semana Dela no boro Começou a fazer uma coisa Ele convulsionando Pulando por toda a roda Abrindo o espacato E voltando No mesmo movimento Fazendo de tudo Um pouco Foi uma loucura Uma histeria Eu queria que a Electra Viesse para o Brasil Conhecer o Dream Team Do Passinho Porque eu acho que ela Ia se dar muito bem Ali no meio Fazendo o joguinho dela Fazendo os breakdance dela Ia ficar Ia ser uma mistura Muito legal Que ia ter ali Mas definitivamente A Vênish Ela conseguiu Se sobressair Porque pra mim Ela também estava sentindo Um pouco mais a música Estava entregando uma performance Você tacou até um bate-cabelo Ali no meio Soltou a peruca toda Ficou ó Chef's Kiss E assim ela garante A sua permanência Mais uma semana Do Drag Race Depois que a gente tem A eliminação da Electra Ela vai lá Se despede e tal A RuPaul chega e fala Vitória Vitória Vem cá Peça pro Tato Ela saber que a menina Está com o joelho machucado E fala Vem cá A gente precisa Que você faça Mais uma avaliação Com o médico Pra saber se você Pode continuar aqui De boa Ou se o seu joelho Vai precisar De uns cuidados Um pouco mais intensivos Então amanhã Eu mesma A RuPaul Vou pegar o meu carro Vou te levar até O ortopedista E a gente vai ver Se você pode Ou não Continuar Porque eu quero você Participando Mas eu quero que você Esteja bem Eu acho que ela vai ficar Tá? Porque eu acho que Se ela fosse sair Ela ia fazer A mesma coisa que fez Com a Eurika Ohara Lá na nona temporada Ia dizer Olha Eurika Vem cá A gente esteve em contato Com os médicos Tu precisa de repouso Vai voltar na próxima temporada Se ela fez isso É porque ela queria De alguma maneira Tirar o momento De tensão Em cima do acontecido Pra que a gente Ficasse esperando Pelo próximo episódio Pra ver o que vai acontecer Eu tenho quase certeza Que ela não vai criar Essa tensão Pra chegar no próximo episódio E dizer Ai minha filha Deu ruim Vai embora Volta na próxima temporada Eu acho que não é o caso E torço também Pra que não seja Eu fico assim Sem saber O que sentir Porque um lado diz Ok Talvez ela realmente Precise de tempo Pra se curar E ela volte Na próxima temporada Mas o outro lado diz Ela vai passar Por cima disso Ela vai me representar Mais uma vez Porque eu Hoje eu tô me sentindo O que? Eu tô me sentindo Victoria's Cone Sáfica E com o joelho o que? Ferrado É sobre isso Enfim gente Mais um episódio Chega ao final Semana que vem A gente vai ter mais um Coisa de fazer look lá Tô bem ansiosa Pra ver o que vai rolar Mas Eu gostaria de Encerrar este vídeo Agradecendo muito A presença da minha amiga Morgana Aqui Que veio dar a sua opinião Veio dar o seu pitaco Veio Enriquecer Mais essa temporada De reviews Aqui no Lunática Muito obrigada Por você vir Você foi maravilhosa E espero que seja A primeira de muitas vezes Que a gente vai colaborar Muito obrigado Muito obrigado Por ter me chamado Pra participar aqui Na verdade Eu me convidei Eu me joguei aqui dentro Porque eu amo Trabalhar com a Luísa A gente se conheceu No La Monas Battle A gente foi colega De bancada A gente ria horrores No backstage A gente ria horrores Na gravação Sempre foi muito divertida Ela sempre fez Questão de deixar Um ambiente muito agradável Muito convidativo Muito Muito legal Sabe De pessoas que Que dava vontade De gravar junto Então muito obrigado Que bom eu estar aqui Falando de Drag Race Junto contigo Ela participou De um projeto De Halloween Que a gente vai ter Na última semana De outubro Lá no canal Então passem lá Pra ver a Luísa Neste vídeo Neste vídeo especial De Halloween E meu muito obrigado Lu De verdade Eu quero voltar sempre E tu por favor Vá sempre lá no canal Também Porque vai ser Bafo sempre Gente Escuta aqui Brasil Olha só Fala Decatarina Fala Maitê Mas o que não Trava minhas lives Na Twitch Eu tô fazendo live Na Twitch Me ajuda É Morgana Manson Com dois N's No final Lá no Twitch A gente faz live De quinta a domingo A partir das oito e meia Da noite Jogando Dead by Daylight Toda quinta-feira De noite A gente também assiste Um episódio novo De Drag Race UK Então vai pra lá Assistir com a gente E tem meu canal No Youtube Também Insônia Vlogs Que a gente fala Sobre Drag Race Faz maquiagem Faz vlog A gente fala sobre Várias coisas Mas também tem Outro canal Tem outro canal Que é Insônia Gay E mês Aonde também A gente faz live Aqui no Youtube Jogando Dead by Daylight E também vendo Cuca artesanal Se vocês quiserem Posso estar mandando Pelo... Mentira Não vendo nada Isso eu não faço Muito obrigado Pelo espaço Bem pessoal É só isso por hoje Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se gostaram Por favor Não esqueçam De deixar o like Aqui embaixo Se inscreva no canal Caso ainda não seja inscrito Passa no canal Da Morgana Que vai estar aqui Na descrição Assim como Redes sociais Canal da Twitch Canal de game Canal dentário Tudo vai estar lá Então visitem Dê amor Também pra ela E se você quiser Apoiar a gente Aqui nas nossas Fazerções de conteúdo Vou deixar também Os dois Apoia-se Aqui embaixo Vou deixar o link Do clube do canal Caso você queira Entrar E ajudar Tanto o Insônia Box Quanto o Lunática A crescer Cada vez mais Neste mundão De Youtube Meu Deus Eu vejo vocês No próximo vídeo Aqui do canal Beijos E Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma